Imagine acordar de manhã e antes mesmo de abrir os olhos, as cortinas da sua janela se abrem sozinhas. A cafeteira já começa a preparar o seu café, o chuveiro atinge a temperatura perfeita e a sua assistente virtual anuncia. Bom dia, José! A temperatura hoje é de 24 graus e o trânsito está tranquilo até o centro da cidade. Parece um sonho, certo? Mas esse sonho já é realidade e tem nome, Casa Inteligente. Neste vídeo, vamos descobrir quanto custa ter uma casa totalmente automatizada, desde os dispositivos básicos até os sistemas de alto padrão usados por milionários do Vale do Silício. E no final, você vai entender se vale realmente a pena investir nesse estilo de vida futurista ou se ainda é apenas um luxo de poucos. Antes de falarmos de valores, precisamos entender o que realmente significa ter uma casa inteligente. Uma casa automatizada é equipada com sistemas interligados de internet das coisas, ou IOT, que controlam iluminação, segurança, temperatura, eletrodomésticos e até o som ambiente. Tudo pode ser comandado por voz, aplicativo ou até por reconhecimento facial. Um simples OK, Google, Alexa ou Siri já ativa todo o ecossistema. Hoje existem três níveis principais de automação residencial. O básico, que usa dispositivos simples como lâmpadas inteligentes e tomadas Wi-Fi. O intermediário, com controle centralizado de vários cômodos e o avançado, que envolve integração completa, sensores em cada ambiente e inteligência artificial aprendendo seus hábitos. No primeiro nível, o básico qualquer pessoa já pode começar sua casa inteligente com um investimento acessível. Um kit de entrada com lâmpadas inteligentes custa, em média, 300 reais e você já pode controlá-las por voz ou celular. Tomadas Wi-Fi custam cerca de 100 reais cada e permitem ligar e desligar qualquer aparelho remotamente. Um smart speaker, como o Echo Dot da Amazon ou o Google Nest Mini, fica entre 300 e 400 reais. Com esses poucos itens, já é possível acender luzes, controlar o ventilador, tocar música e receber notícias apenas falando. É o primeiro passo rumo ao futuro e muitos brasileiros já estão nessa. Agora, se você quiser dar um passo além, no nível intermediário, o custo sobe, mas a experiência muda completamente. Aqui entram fechaduras eletrônicas, câmeras inteligentes, sensores de presença, assistentes centrais de automação e termômetros inteligentes. Um pacote completo desses sistemas pode variar entre 10 mil e 30 mil, dependendo do tamanho da casa e da complexidade. Imagine sair de casa e, com um toque, todas as luzes se apagam, as cortinas se fecham, o alarme é ativado e o aspirador robô começa a limpar o chão sozinho. Nesse ponto, a tecnologia não é apenas conforto, é segurança, praticidade e eficiência energética. Mas e se o seu sonho for ter uma casa 100% automatizada, igual às mansões de filmes futuristas? Aí entramos no nível premium. Aqui, os sistemas são totalmente integrados. Ar-condicionado, iluminação, som ambiente, cortinas, portões, câmeras, geladeira, fogão e até o vaso sanitário são inteligentes. E mais, tudo se conecta a uma central que aprende seus hábitos com o tempo. Por exemplo, se você costuma jantar às 20 horas, o sistema já ajusta a temperatura da sala, acende as luzes na intensidade ideal e coloca sua playlist favorita. Uma casa desse tipo pode custar de R$ 150 mil, até mais de R$ 500 mil em automação completa, dependendo da marca e do nível de personalização. Um dos exemplos mais conhecidos é o sistema Control 4, usado em casas de luxo nos Estados Unidos e no Brasil. Ele permite gerenciar todos os cômodos por meio de painéis sensíveis ao toque ou aplicativo, com interface intuitiva e suporte para centenas de dispositivos. Outro nome forte é a Crestron, famosa por seus sistemas de automação usados em iates e mansões milionárias. Só a instalação de um sistema Crestron completo pode ultrapassar R$ 800 mil, dependendo da estrutura e do tamanho da residência. E sim, esses valores são reais, mas, para quem pode pagar, o conforto e a sofisticação são inigualáveis. Agora, falando em economia, será que investir em uma casa inteligente pode gerar retorno financeiro? A resposta é sim, a longo prazo. Um sistema de automação bem planejado pode reduzir até 30% do consumo de energia elétrica, já que sensores desligam aparelhos e luzes automaticamente quando ninguém está no ambiente. Além disso, o uso de fechaduras digitais e câmeras integradas pode aumentar a segurança e até valorizar o imóvel no mercado. Hoje, uma casa inteligente pode ser avaliada até 20% acima do valor de uma casa comum do mesmo porte. Mas há também o lado negativo. Ter uma casa inteligente exige manutenção constante, atualizações de software, compatibilidade entre marcas e uma boa rede Wi-Fi. Um simples problema de conexão pode desativar parte do sistema. Além disso, a segurança digital é uma preocupação real. Hackers podem invadir redes domésticas e acessar câmeras ou dispositivos. Por isso, empresas de automação investem pesado em criptografia e sistemas de proteção. Ainda assim, é fundamental usar senhas fortes e evitar conectar equipamentos desconhecidos à rede. E o futuro? O que vem depois das casas inteligentes? Especialistas acreditam que, em poucos anos, veremos a fusão da automação com inteligência artificial generativa, como a que controla robôs domésticos capazes de executar tarefas complexas. Imagine um robô que prepara o jantar, arruma a cama, faz compras online e conversa com você sobre o seu dia. Em países como o Japão e a Coreia do Sul, isso já está começando. Em breve, as casas inteligentes não serão apenas automáticas. Serão autônomas, aprendendo, decidindo e interagindo com os moradores de forma natural. No final, o custo de ter uma casa inteligente depende do seu nível de ambição. Você pode começar com mil mil reais e montar um sistema básico, ou investir meio milhão de reais em uma mansão totalmente conectada. O importante é entender que essa tecnologia veio para ficar e está se tornando cada vez mais acessível. Hoje, viver em uma casa que conversa com você não é mais ficção científica, é o presente. A grande questão é, você está pronto para viver no futuro. Agora imagine isso, você chega em casa depois de um longo dia de trabalho e o portão se abre automaticamente ao reconhecer a placa do seu carro. As luzes do jardim se acendem com um tom suave, a temperatura interna já foi ajustada para o seu conforto e o aroma preferido começa a ser liberado no ambiente. Tudo isso sem você precisar tocar em nada. Esse é o verdadeiro conceito de casa inteligente. E o que antes parecia coisa de filme de ficção científica, hoje já pode ser instalado em qualquer lar. Mas o que muita gente não sabe é que por trás dessa praticidade há um verdadeiro ecossistema de tecnologia, sensores, servidores e inteligência artificial trabalhando em conjunto. E tudo isso tem um preço que varia muito, dependendo de até onde você quer levar essa automação. Para entender os custos, precisamos mergulhar nos bastidores dessa revolução. O primeiro passo é o controle de voz e automação básica. Aqui entram dispositivos como Amazon Echo, Google Nest e Apple HomePod. Eles são o cérebro inicial da casa inteligente. Conectados à internet, eles permitem controlar luzes, aparelhos, câmeras e até persianas. Cada um desses aparelhos custa entre 300 e 2 mil reais, dependendo do modelo. Além deles, vem as lâmpadas inteligentes, que variam entre 80 e 200 reais cada. E as tomadas Wi-Fi, que custam cerca de 100 reais. Essa é a porta de entrada para quem quer começar sem gastar muito e já sentir o gostinho de viver no futuro. Mas é quando você começa a adicionar dispositivos intermediários que a coisa fica interessante. Imagine que o sistema sabe quando você sai de casa e automaticamente fecha as cortinas. Apaga todas as luzes e ativa o alarme. Isso é possível com sensores de presença, fechaduras eletrônicas com biometria e câmeras inteligentes conectadas a uma central de automação. O custo total de um sistema intermediário gira entre 15 mil e 40 mil reais, dependendo do tamanho da residência. E esse investimento já muda completamente o estilo de vida. Você começa a viver em um ambiente que entende suas rotinas e responde ao seu comportamento. Algo que há 10 anos só existia em filmes como Homem de Ferro. Agora, no topo da pirâmide, estão as casas ultra-automatizadas, onde tudo, absolutamente tudo, é inteligente. O piso aquece automaticamente no inverno. O espelho do banheiro mostra a previsão do tempo. A geladeira faz a lista de compras sozinha. E o sistema de áudio acompanha você de cômodo em cômodo. Aqui entram marcas de elite como Control 4, Crestron, Lutron e Savant. Essas empresas criam sistemas personalizados, feitos sob medida para cada residência. O custo inicial? A partir de 150 mil, podendo ultrapassar um milhão nas casas mais luxuosas. Isso porque a automação é planejada junto com a arquitetura cabos ocultos, painéis integrados e uma rede dedicada só para os dispositivos inteligentes. Mas você deve estar se perguntando, vale mesmo a pena gastar tudo isso? A resposta depende do seu objetivo. Uma casa inteligente pode parecer um luxo, mas ela traz benefícios reais e mensuráveis. Um sistema bem planejado pode reduzir o consumo de energia em até 30%, controlar a irrigação do jardim com base na previsão do tempo, monitorar o consumo de água e até avisar se há vazamentos. Além disso, o fator segurança é um dos grandes atrativos. Gâmeras de alta resolução com visão noturna, sensores de movimento e fechaduras inteligentes aumentam drasticamente a proteção do imóvel. Muitos proprietários afirmam que só pela tranquilidade de poder monitorar tudo pelo celular, o investimento já vale a pena. E quando falamos em conforto, o céu é o limite. Algumas casas de alto padrão já utilizam sistemas de reconhecimento facial para personalizar o ambiente de cada morador. Ao entrar no cômodo, o sistema identifica quem é você e ajusta a temperatura, a música e a iluminação conforme o seu perfil. Outras casas já contam com robôs aspiradores conectados ao sistema principal, drones de vigilância que sobrevoam a propriedade e assistentes virtuais que controlam eletrodomésticos com respostas quase humanas. Tudo isso mostra que a tecnologia está evoluindo de forma assustadoramente rápida e cada vez mais próxima da ficção científica que víamos nas telas. Um ponto curioso é que muitas pessoas já têm parte de uma casa inteligente sem perceber. Se você possui uma Smart TV conectada, uma Alexa ou até uma lâmpada que acende pelo celular, você já faz parte dessa revolução. A diferença é o grau de integração. Em uma casa verdadeiramente inteligente, todos os dispositivos conversam entre si. O sensor de movimento pode acionar a luz, a câmera e até o ar-condicionado de acordo com o horário do dia. O sistema sabe quando há alguém no ambiente e aprende com o tempo os hábitos dos moradores. É literalmente uma casa que pensa por você. E falando de futuro, as tendências são ainda mais impressionantes. Especialistas apontam que as casas do amanhã serão controladas por inteligência artificial generativa, capazes de entender emoções humanas. Imagine chegar em casa triste e o sistema ajustar a iluminação e tocar uma música relaxante automaticamente. Ou sentir frio e o ar-condicionado ajustar a temperatura sem você pedir. Essa é a próxima fronteira da automação residencial. Ambientes emocionalmente responsivos. Além disso, novas tecnologias como painéis solares inteligentes, baterias residenciais e carregadores de veículos elétricos integrados, farão com que as casas do futuro sejam não apenas automatizadas, mas autossustentáveis. No fim das contas, o custo de uma casa inteligente varia conforme o sonho de cada um. Você pode começar com mil mil reais e montar uma estrutura básica ou investir centenas de milhares de reais para criar uma casa completamente autônoma. O importante é entender que estamos vivendo o início de uma nova era, onde conforto, segurança e tecnologia se unem para transformar a forma como moramos. O futuro das casas inteligentes não é uma tendência passageira. É uma revolução silenciosa que já está acontecendo dentro das nossas próprias paredes. E a pergunta que fica é, quanto você estaria disposto a pagar para viver no futuro hoje? Se você pudesse automatizar qualquer coisa na sua casa, o que seria? As luzes, o café ou a segurança? Comenta aqui embaixo, porque a melhor resposta vai aparecer no próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo futurista, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no próximo episódio vamos mostrar quanto custa ter um robô humanoide morando com você. Lembre-se, o futuro não é mais coisa de filme. Ele já está batendo à sua porta. Você está pronto para abrir?